E tá maluco, rapá! Tá maluco, vai se fuder, porra! Aí, não dá! O Marco e o Brás, ser elegera não sei o quê, a feriadora eleitor, e... Ah! 22 do 2! E nós lá, se fudendo! Porque o treinador que ele falou sabe o quê? Se sair, eu sair também! Foi que eu mando um cu, Marco e o Brás, filho da puta! Caralho, não tá dando, time! Que isso, mano! Aí eu vou fazer vídeo? Ah, o Pôzinho tá com cima com o Dominec! Norteio, o elenco mais caro da América do Sul, jogado na mão de um jagunço desse, que não sabe posicionar jogador, que não sabe... Ah! Filho da puta! Marco e o Brás, que isso, mano! Você pensa que nós tá aqui brincando, fazendo... Nós tá é puto vendo o jogo do Flamengo! Nós fica assim, do jeito que eu tô! Puto! O Gustavo Henrique, igual... Parece até um fantoche! Não sai do lugar! Porra!